Prepare-se para tirar seus planos do papel e celebrar suas novas conquistas no Sanlevi. Aqui você vive em Santo André, tem a praticidade de estar ao lado de São Paulo e aproveita tudo que a capital paulista oferece, sem gastar mais por isso. Morando no Sanlevi, você tem fácil acesso ao terminal Vila Luzita, supermercados e vários serviços essenciais. O residencial conta com apartamentos de dois quartos, elevadores, vagas de garagem, além de área de lazer com salão de festas, churrasqueira e muito mais. Aproveite as condições do novo Minha Casa Minha Vida e viva a conquista de morar no que é seu. Saiba mais pelo 0800 728 9000 ou acesse mrv.com.br.